Olá, nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Vicente. Nós estamos aqui com o Daniel, ele que vai apresentar suas ideias para 2025 na cidade de São Vicente. Olá, Flávio. Boa tarde a todos que estamos assistindo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando do seu trabalho. Eu sou o sargento Daniel Servinskis, sou morador aqui de São Vicente, nasci em São Vicente, tenho 41 anos de idade e trabalho na Polícia Militar do Estado de São Paulo há 21 anos, sendo 9 anos aqui em São Vicente, no 39º BPMI e atualmente trabalho há 10 anos no GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, especificamente no Esquadrão de Bombas, do BOPE de São Paulo. E recebi um convite para sair pré-candidato a vereador pela cidade de São Vicente. Conversei com os meus familiares e com algumas pessoas e aceitei esse convite. Estamos então nessa missão para que a gente possa fazer, de fato, a diferença em nossa cidade. É uma diferença muito importante porque São Vicente tem muitas questões como saneamento básico, saúde e educação. Você poderia explicar um pouquinho mais para a gente, por favor? Sim, Flávio. Um cuidado que nós temos que ter é quais são as funções de um vereador. Nós sabemos que ele tem como função básica e principal a fiscalização das ações do prefeito, do cargo executivo, e também na criação de projetos. Então, alguns temas não ficam à cargo do vereador, podendo ele, sim, estar fazendo alguns projetos para que os problemas da cidade sejam sanados de fato. O meu foco maior é na segurança, onde eu tenho propriedade para estar falando, pelo tempo de serviço e de trabalho que eu tenho na Polícia Militar. Então, nós focamos na segurança, fazendo parcerias com os órgãos, as autoridades, fazendo reuniões com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, e tendo um projeto em conjunto para que nós possamos, de fato, resolver todas as necessidades da população. E com o foco na segurança, tenho certeza que nós ganharemos na educação e na saúde também. Um outro projeto que nós temos é voltado à educação para crianças e jovens, onde nós temos que tirar o tempo ocioso que eles têm, na parte da tarde, digamos, tirando o seu tempo, o seu currículo escolar, e utilizando esse tempo para que eles possam fazer atividades voltadas ao esporte, ao crescimento, ao desenvolvimento pessoal, focando sempre no crescimento e em ser uma pessoa, um adulto, de caráter, de valores e princípios. Então, essas são umas das nossas ideias. Que são ideias muito boas. E, tipo assim, é na saúde. Você sabe que a saúde de São Vicente está praticamente a escafo. O que o senhor pode apresentar uma ideia, tipo assim, é para a saúde de São Vicente em 2025? Sim, Flávio. Como nós costumamos falar, nós temos que ter como bandeira a cidade de São Vicente. E ela tem vários problemas a serem sanados, né? Desde a segurança, como foi falado, educação e a saúde também é muito importante. Porém, nós não temos tanta propriedade para falar na parte da saúde. Mas nós temos pessoas capacitadas e profissionais, onde nós estaremos buscando esse auxílio. Só que uma coisa é fato. Nós precisamos estar alinhados com o trinômio, que é homem, equipamento e o treinamento. Se nós não tivermos mais policiais, mais médicos capacitados, recebendo um salário digno, né? Não tiver equipamentos, né? Para quem possa estar sendo atendida a população. E a estrutura, tanto de prédios como instalações, nós não conseguiremos nunca evoluir na saúde aqui na cidade. Aham. E são ideias muito boas que você traz. Agora, fala o seu Instagram, explique mais um pouquinho as ideias de 2025, se o senhor ganhar. Sim, nós estamos vindo pelo partido do PL, né? Temos como pré-candidato a prefeito o Coronel Julião. E tenho certeza que, eu tendo êxito, ele tendo êxito, em 2025, nós conseguiremos trabalhar de forma mais próxima. Eu vou deixar minhas redes sociais para que vocês possam nos seguir e conhecer, de fato, os nossos projetos. É o Sargento Daniel Servinskis. E eu também tenho um projeto, que é o canal no YouTube, Força e Honra Podcast. Onde eu falo sobre conteúdos voltados ao desenvolvimento pessoal. Sendo a parte da mentalidade, da motivação, dos exercícios físicos, da espiritualidade, parte de finanças. Então, dessa forma, nós conseguimos mostrar para vocês um pouco mais do nosso trabalho e das nossas ideias. e das nossas ideias.